E decolou, numa quinta-feira. O que estamos fazendo nós aqui numa quinta-feira, hein, Zói? E borrasqueando, comendo carne e voando aeromodelo. E bebendo. Quinta-feira, meio de semana, a gente aqui. Vai passar atrás de mim, ó. Velocidade. Nossa, vocês querem sair da pista? Vamos sair da pista, da frente do Zói. Tá cheio de mosquitinho aqui, garoto. Nossa senhora.